Novamente, muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente. Em especial, não havia cumprimentado aqui o Silvio Torresin, que se pronunciou, quero cumprimentá-lo pela fala e pelo trabalho que vem realizando já há muito tempo em nossa cidade, em prol dos portadores de deficiências, de necessidades especiais, fundamental o trabalho do Silvio, acho que a questão da acessibilidade, que já abordou por várias vezes, é um problema não é só de vinhedo, a gente sabe que no país é raro ver cidades que tenham boas calçadas, mas não é diferente daqui. Mas é algo que tem que ser cobrado sempre, acho que a gente já teve avanço em relação ao que era no passado, em relação à acessibilidade, a rampas de acesso e tudo, mas ainda falta muito para chegar no que a gente gostaria, e é algo que, pelo menos, em todos os próximos empreendimentos, loteamentos, do que a gente tiver na cidade, que siga a legislação adequada e que se vá paulatinamente corrigindo e fazendo as adequações necessárias. Então, parabéns pelo trabalho, o Silvio, a gente que acompanha sabe todo o seu empenho. Eu estive já falando algumas vezes aqui, assim como outros vereadores, da necessidade de fazer a manutenção e reforma de espaços públicos da cidade, e um desses que a gente tem batido na tecla em relação à Praça do Aquários, que é um símbolo da nossa cidade, é uma praça das mais frequentadas, e que, por ter já quase 30 anos que foi construída, precisa de um grande trabalho de reforma ali. E nós vimos o Executivo anunciar agora, recentemente, o início das obras de reforma ali da praça, começar com a parte de ajardinamento, depois fazer o desastoreamento dos lagos, a troca de iluminação, enfim, o que é necessário para que a gente volte a ter uma praça vibrante, sendo muito frequentada, como já foi ali no passado. Então, a gente espera que realmente esse trabalho seja dado sequência e que ocorra o mais breve possível. O Paulinho voltou a citar, já falei várias vezes, a questão da estação, né, Paulinho? Que também no centro da cidade, aquela região toda ali, muito feio, não só a estação, aqueles vagões, acho que o que deixa ainda mais feio são aquele monte de sucatas, né, que tem ali aquela coisa horrível, que precisaria ser retirada, limpada. A situação da estação, a gente sabe que não é, como muitos imaginam, uma simples reforma, não pode ser reformada, né. O projeto que foi elaborado por um técnico foi aprovado, a gente foi noticiado recentemente pelo CONDEFAT, só que agora precisa ter o recurso, né, aproximadamente 800 mil reais é orçada a obra de restauro. Então, se o município não tem, eu acho que tem que ir em busca, ir no governo do Estado, no governo federal, na Secretaria de Cultura do Estado, no Ministério da Cultura, enfim, ir em todas as áreas buscar recursos, mas a gente não pode continuar da forma que está. Não é simples, não é fácil, acho que foi dado um passo importante esse de se elaborar o projeto, conseguir a aprovação do projeto, a gente está vendo que o Executivo tem se movimentado nesse sentido, mas eu acho que é preciso, por parte do Executivo, de nós todos, no que pudermos, trabalhar para viabilizar o restauro aí da estação. Já falei aqui, mas quero agora falar em especial do trabalho realizado pelo SEIV, que é, nem precisa, fica até repetitivo, porque todos aqui falam a mesma coisa, né, do brilhante, do fantástico trabalho realizado por todos vocês, né, desde lá de trás, a primeira presidente, né, da, e aqui a Nessi, a Vera, presentes que fizeram trabalhos fantásticos, dignos de todo o nosso aplauso e reconhecimento, e agora não tenho a menor dúvida que a Luciana, quem a conhece sabe não só da capacidade, né, mas do lado humano da Luciana, então não tenho dúvida que continuará dando sequência, junto com a ótima equipe de trabalho que vocês têm lá, né, o trabalho feito pela Cris, não só no SEIV, mas agora também no comando de todas as entidades, esse trabalho que vocês sempre fazem e fizeram hoje de transparência, de prestação de contas, ele é muito importante, né, não só para nós, mas porque isso dá credibilidade a vocês, às entidades, para conseguir esses recursos adicionais, né, que são fundamentais, como você falou, a prefeitura dá um aporte importante, considerável, que ajuda muito, mas que cobre aproximadamente 60%, esses outros 40% é muito dinheiro, isso se na entidade não tiver credibilidade, não consegue, né, ajuda e aporte, né, e daí a importância da prefeitura ter, dentro dos seus quadros, um trabalho em todas as entidades de auditoria, de contas, de fiscalização, de acompanhamento, para que eventualmente uma ou outra entidade que não trabalha adequadamente, e a gente viu recentemente, pelo menos o caso de uma, não venha a respingar nas outras, né, então é aquela história, quem não deve não teme, né, a entidade está trabalhando direitinho, está tudo redondo, com os recursos sendo utilizados da forma adequada, pode auditar, pode fiscalizar, que não vai ter problema. Então é importante que, não seja um acompanhamento superficial, né, a Secretaria de Promoção Social, de Assistência Social, enfim, se for necessária a ajuda do jurídico ou de outras secretarias, né, da Fazenda, mas que faça, de fato, um acompanhamento de como esses recursos, né, porque afinal é um recurso considerável que é destinado às entidades, e é importante, o trabalho feito pelas entidades é fundamental para o município, né, esse trabalho de parceria, mas que faça esse acompanhamento, fiscalização, para que eventualmente os problemas de uma não possam acabar respingando, atrapalhando de todas as demais, que volto a dizer aqui. Pelo menos as que eu conheço, e conheço a grande maioria, é um trabalho fantástico, digno de todo o nosso aplauso. Eu não falei no momento aqui, deixei para falar agora, Ana, de uma das moções apresentadas, que é a tua moção em relação à professora Joyce Luquezzi, que eu acho que exemplifica bem o trabalho feito por grande parte, creio eu, a maioria dos professores da cidade, que trabalham sério, que se dedicam, e no caso dela que vai além, né, vai muito além do que seria só a obrigação dela de professora. E numa área fundamental, essa da prevenção em relação à saúde, né, nos dias de hoje, que a gente vê muitos atletas aí morrerem em atividade, no campo de futebol, a gente já viu alguns casos, por quê? Porque não é feito todo um trabalho de acompanhamento, né, de esclarecimento, então é fundamental o trabalho que essa professora faz. Vereador, fique à vontade. Rapidamente, só lembrando, nós tivemos, inclusive, infelizmente, situações no município, assim, o que aconteceu no SESI, né, filha de uma grande amiga, de uma grande família, mas é uma situação real. E ela bem traz, a Ana também bem ressaltou o trabalho aqui dela. Obrigado pela... E nessa linha ainda do ótimo trabalho realizado na nossa rede municipal de ensino, e posso falar isso porque tenho meus dois filhos na rede municipal de ensino, então posso atestar a ótima qualidade que nós temos aqui, desde o ensino infantil até a nona série, né, e dentro disso, quer dizer, eu acho que a reivindicação, a luta dos auxiliares de educação infantil, ela é justa, já disse isso anteriormente outras vezes, ela é justa, não tenho a menor dúvida, e ela passa, como o vereador Paulinho falou muito bem, até porque conhece bem da área, pela questão jurídica, né, pelo que nós tivemos conversando com o secretário, tanto do jurídico como secretário de educação, existe uma parte, acho que 40, poucos, 47, se eu não me engano, que ele disse que é mais simples juridicamente, que ele acha que é mais viável de se equacionar, de se resolver, e depois uma outra parte, a maior parte, que eles entendem juridicamente mais difícil. Agora, eu acho, se entenderem que é possível resolver juridicamente, e nós aqui já manifestamos todos os vereadores, o nosso apoio à causa, só que não depende de nós nesse aspecto, depende do executivo, ok, senão há o caminho jurídico, judicial, né, a ser buscado, porque se houver uma ordem judicial, tem que se cumprir, tem que se cumprir. Eu acho que deve-se conversar, se quer o diálogo, se tiver essa solução, senão, minha é esse, porque, vou dizer, os professores de dinheiro têm uma remuneração comparativamente às outras cidades e à realidade do país, boa, e prestam, em contrapartida, um ótimo trabalho, que os auxiliares também devem, então, no direito de estar buscando. Até porque, volto a dizer, temos casos exemplares, como esse citado aqui, da Joyce Luquezzi, mas, certamente, existem casos também de professores que vão, talvez seja minoritário, que passam na aula mais tempo no celular do que ensinando, que, ao invés de estar ensinando, educando, vão fazer doutrinamento político ideológico. E isso é triste, é lamentável e inaceitável em qualquer situação, seja qual for o lado, de direita, de esquerda, do partido que for. Então, fica aqui o meu reconhecimento à qualidade do ensino de Vinhedo e aos bons professores, que são a grande maioria. Obrigado.